Eu lembro de uma época em que chegava essas mesas assim de junho, julho, sabe? Eu já tinha lido uma média de 40, quase 50 livros. Pra quem coloca lá na meta do Guruji Luiz de ler 80 livros por ano, pô, chegar em junho, julho com 40 tá bom, né gente? Mas eis que veio 2017 para me trollar e tudo que eu li até agora foram 28 livros. Tens noção disso? Eu acho que eu nunca tive um ano tão ruim pra leitura, gente. Já comecei o ano bem, né? Porque em janeiro eu fiz uma operação, fiquei em casa, crente, crente que ia conseguir ler um monte de livros, mas eu não conseguia nem abaixar a cabeça, quanto mais ler alguma coisa, né? Então não li nada em janeiro. Mas eu me recuperei, veio fevereiro, março, abril, maio. Fava tudo lindo, lindo, né? Tudo parecendo que tava assim caminhando, mas daí veio junho. E aí o meu chefe resolveu me botar num horário que eu tinha que acordar às 3 da manhã, pra começar a trabalhar às 4. E quando eu saía do trabalho eu parecia uma zumbi do Walking Dead. Mas, peraí, tu não é booktuber, blogueira, literária? É, só. Isso não quer dizer que você tem que ler bastante livros pra poder ter conteúdo pro seu canal? É, mais ou menos por aí. E o que você anda lendo ultimamente? Vários nadas. Eu sei que tem um monte de gente que vai falar, mas tá tudo bem, isso acontece, é como se fosse uma ressaca literária. Só que essa que é a parte mais bizarra, porque eu não estou de ressaca literária. Eu simplesmente não consigo fazer com que as minhas leituras andem. Pra ser bem sincera, eu tô com uns 3 ou 4 livros com a leitura começada e parada. Ah, porque os livros são ruins. Olha, um dos livros é a biografia do Douglas Adams, confesso que esse é meio chatinho. O segundo e o terceiro são livros de alta ajuda. Então, assim, deveriam ser leituras rápidas. E o quarto, né, livro, é Julia Quinn, cara. Se eu não consigo ler Julia Quinn, eu tô perdida. Então, não, não tem a ver com a qualidade dos livros. Tem a ver com a vida. O universo conspirando contra mim. Mas aí me vem a pergunta. Nós, booktubers e blogueiros, temos realmente que ler 8 livros por mês? Será que a gente não faz isso? Só porque nós vemos os amiguinhos, blogueiros e booktubers lendo 8 livros por mês e aí vira meio que uma competição entre um e o outro? Será que lendo 8 livros por mês eu consigo absorver e aproveitar a leitura da mesma forma que eu absorvi e aproveitei a leitura lendo um só? Será que a gente não se cobra demais? Será que é realmente necessário ler um monte de livros pra poder ter conteúdo pra um canal literário? A resposta é não. A Bruna Miranda, que tem um canal maravilhoso, que tá fazendo um projeto de 365 vídeos falando sobre literatura, consegue fazer milhares de vídeos sem ter resenha. São poucos, na verdade, os vídeos dela de resenha. A maioria são vídeos a respeito de literatura, de prêmios de literatura, de coisas relacionadas a canais literários. E ela tá conseguindo fazer 365 vídeos. Então, ler 8 livros por mês não é necessariamente obrigatório pra você ter conteúdo no canal literário, né? Apesar que eu sei que a Bruna lê muitos livros por mês. E sim, eu acho que nós estamos tendo um problema sério de que cada dia que passa a gente tá tentando ler mais rápido pra poder dar conta de todos os livros que chegam pra gente. Inclusive, esse foi um dos motivos pelos quais eu abandonei o sistema de parcerias, porque eu não dava conta. Chegava 10 livros aqui em casa e eu só conseguia ler 5. Então, não tava me trazendo prazer nisso. Ler deveria ser um prazer. Se não está sendo, se você não está conseguindo, porque a vida tá conspirando contra você, cara, relaxa. Porque se você não relaxar, aí mesmo é que a tua leitura não vai andar, hein? E você, o que você acha dessa história toda? Você também já passou por esse momento que não consegue dar andamento às suas leituras, mas que você tem plena consciência de que não se trata de uma ressaca literária? Tá passando por isso? Então, dá a mãozinha e vem pra reábil junto comigo. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Clica aqui no like pra poder ajudar na divulgação do canal e se inscreve pra você poder receber mais papos de booktubers aí na sua timeline. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!